Noções Elementares de Teoria Musical Módulo 2 Esse é o vídeo parte 2, é o segundo vídeo do módulo 2 Tópicos que serão abordados Bom, na parte 1 nós abordamos os seguintes temas Treinamento das linhas suplementares Figuras das notas e pausas Divisão proporcional dos valores Quadro comparativo Já falei sobre isso no vídeo anterior Neste vídeo vamos falar sobre Tempo, compasso, fórmulas de compasso, barras de compasso Solfejo E vamos ver as lições 1 e 2 do Bona Tempo é um valor determinado na duração do som Ou do silêncio, pausa Os tempos podem ser agrupados de 2 em 2 1, 2, 1, 2 Compasso binário De 3 em 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Compasso ternário E de 4 em 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Compasso quaternário De 5 em 5 De 5 em 5 De 7 em 7 Constituindo unidades métricas As quais se dá o nome de compasso Então os tempos Eles estão presentes Dentro de cada compasso 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 É um conjunto de figuras musicais De duração igual ou variável Então compasso Nós temos aqui um exemplo Dentro dessas áreas aqui São colocadas figuras Então nessa área aqui Pode ter figuras Que tenham duração igual Que nem nesse caso aqui Temos aqui Semínimas Nesse compasso Então são figuras É um compasso formado Por figuras de duração igual Mas aqui no compasso seguinte Já temos figuras De duração variável Temos aqui a semínima E a colcheia Então elas tem durações diferentes Então compasso é isso É sempre o conjunto Dessas figuras As figuras que representam O valor das notas Tem duração indeterminada Ou seja Não tem valor fixo Para que as figuras Tenham um determinado valor Na duração do som É necessária a fórmula de compasso Então daqui a pouco Eu vou falar sobre A fórmula de compasso É importante você Futuro músico Conhecê-la Compassos Os compassos são divididos Em duas categorias Os compassos simples E os compassos compostos Compassos simples Nós vamos estudar no módulo 10 E os compostos no módulo 11 Então aguarde Agora sim Fórmulas de compasso São dois números sobrepostos Indicados ao lado da clave No início do primeiro compasso Então estão eles aqui São dois números sobrepostos Aqui 4 por 4 Ou a letra C Aí temos aqui A forma De dividir os tempos Ou 3 por 4 Temos aqui A outra forma De dividir os tempos Ou 2 por 2 Ou C Cortado Temos aqui A forma de dividir o tempo Indica A quantidade De tempos E qual a figura Terá o valor De um tempo Então a fórmula De compasso É isso Ela indica O efeito dela É esse Ela indica A quantidade De tempos Quer dizer O número que está Em cima Indica a quantidade De tempos E qual a figura Terá o valor De um tempo Vamos ver melhor isso Temos aqui A fórmula De compasso E a tabela Da divisão Proporcional Dos valores Então existe Uma relação Importante Entre as duas A fórmula De compasso E essa tabela De divisão Proporcional Lembra-se Aquele monte De figuras Que eu dividi No vídeo anterior Então Esses são os números Aqui Daquela divisão Os números Que fazem parte Daquela divisão Proporcional Então A semibreve Vale 1 A mínima 2 A semínima 4 A colcheia 8 A semicolcheia 16 Fusa 32 E semifusa 64 Vamos lá Temos aqui Temos aqui a fórmula De compasso 4 por 4 O número Que está em cima Indica a quantidade E o número E o número Que está embaixo Indica qual é a figura Então a quantidade De figuras Então o número 4 Indica que é a Semínima 4 Embaixo Semínima Então 4 semínimas Por compasso Veja aqui embaixo Um exemplo Nós temos aqui O compasso 4 Por 4 Se é 4 semínimas Por compasso Então nós temos aqui 1 semínima 2 3 4 semínimas Fechei esse compasso Cada semínima Ela assume o valor De um tempo Quando você estiver Movimentando a mão Aqui Fazendo a marcação Do tempo Cada semínima Vale 1 tempo Então essa Nota ré Ela vale Esse tempo Esse outro Vale Segundo tempo Esse outro ré O terceiro tempo E Esse outro ré O quarto tempo Aqui fechou um compasso E aí vamos iniciar de novo Nesse outro compasso Barras de compasso Os compassos São separados No pentagrama Por uma linha Vertical Chamada de Barra de compasso Ou barra simples Ou travessão Então estão elas aqui Cada compasso Possui Essa barra Que ela marca O final De um compasso E o início De outro Então ela é uma região De fronteira Entre os compassos Então Ela pode ser chamada Ou de barra de compasso Ou barra simples Ou travessão Barra dupla Usa-se uma barra dupla Para separar períodos Ou trechos da música Exemplo Entre as estrofes E os coros dos hinos Nós temos aí Essa barra dupla Que divide Esses períodos Entre a estrofe E o coro A barra final O nome já está falando Para concluir a música Usa-se a barra final Então o compositor Ele fez toda a sua música No final dela Ele vai colocar Essa barra Então ali indica Que é o final Acabou A música acaba Nesta barra final Barra de repetição Para indicar A repetição De um trecho Usam-se Barras de repetição Por exemplo Temos os hinos 434 e 136 Vamos conferir agora Um exemplo Sobre o ritornello O ritornello Ela é uma barra De repetição Então aqui Nós temos Dois ritornellos E o número 1 E o número 2 Este número 1 Indica Que é a primeira execução Ou seja Este compasso Ele será executado Na primeira vez Que for tocado Este trecho musical E o número 2 Indica que este compasso Será executado Na segunda vez Então aqui Iniciaremos a música E tocaremos Até esta nota sol E encontraremos Aqui o ritornello Retornaremos então Para este primeiro ritornello Ou seja Nesta nota sol E tocaremos A segunda vez Quando chegarmos Aqui na nota ré Em vez de pularmos Aqui para o compasso Referente ao número 1 Nós iremos direto Para o compasso Referente ao número 2 Ou seja Esta nota do Vamos conferir agora Um exemplo Prático disto Voltou Voltou Então é isso aí Nós vimos as barras Todas as barras Portanto As barras podem ser Temos aí A de compasso Barra simples Ou travessão Que a gente viu A barra dupla Que divide aí Períodos A barra final Que marca o final Da música E a barra de repetição Ela vai repetir aí O trecho Onde elas estiverem Colocadas Solfejo Consiste em dizer Ao cantar O nome das notas E a contagem Das pausas Obedecendo a métrica De divisão Musical Deve ser acompanhado Por movimentos Rítmicos E proporcionais Para marcarmos O compasso Solfejo Com a mão Podemos utilizar O modelo italiano Ou o modelo francês Então aqui Nós vamos exemplificar O modelo italiano Temos aqui O exemplo abate Esses movimentos São feitos Com a mão Vamos solfejar Duas lições Que tem por finalidade Fixar na memória Os nomes das figuras E tempos Já estudados Possibilitando Um reconhecimento Rápido E imediato Essencial Para a leitura Dos métodos musicais E hinos Então Agora nós vamos Começar a exercitar O solfejo Ou seja A leitura Musical Das notas Para isso Nós vamos ter que Reconhecer As figuras Quanto tempo Elas duram Enfim Nós vamos ter que Unir esse conhecimento Teórico Que já estamos Adquirindo aqui Junto com A prática Aqui na leitura Musical Então nós vamos ver A lição 1 E a lição 2 Antes eu vou fazer Alguns comentários Bom Aqui eu vou comentar Novamente Sobre a fórmula De compasso Na lição 1 Nós temos A letra C Que também Pode ser entendida Como 4 por 4 Então como eu já disse Anteriormente O número de cima Quantidade de figuras Por compasso E o número de baixo Qual a figura Que representará Um tempo inteiro Então Aqui Analisando Nós encontramos Que é a semínima O número 4 Aqui abaixo É a semínima Então Agora é o seguinte Nós vamos colocar 4 semínimas Aqui dentro Desse compasso Fechou um compasso Depois coloca mais 4 Fechou E assim por diante Só que é o seguinte O compositor Ele não vai ficar usando Apenas Um tipo de figura Ele precisa fazer Uma música diferente Senão essa música Ia ficar assim Ó Então ia ficar um monte De sol Você nem entender O que o compositor Quis passar Para mim Isso não é música Então é necessário A utilização De outras figuras Dentro de cada compasso Então Vou fazer aqui Um pequeno exemplo Eu resolvi fazer Uma música aqui Somente com mínimas Então Aí eu vou colocar Uma mínima Eu sei que dentro De uma mínima Cabem duas semínimas Então Eu colocando Uma mínima aqui Automaticamente Ela vai ter O valor De dois tempos Um Dois Porque A semínima Não vale um tempo A outra semínima Aqui também Não vale um tempo Só que uma mínima Só já vale Elas duas Então eu colocando Então eu colocando aqui Dois tempos Então ela vai valer Três e quatro Três e quatro Sol Então vai ficar Sol 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 Aí fechou Agora me deu vontade Vou colocar uma outra mínima Aqui dentro Não dá Não cabe Já deu os quatro tempos Então cada compasso Então cada compasso Tem quatro tempos Aí eu não gostei dessa música Eu vou fazer uma música Somente com semibreve Então eu peguei aqui a semibreve Vim aqui e coloquei aqui Nesse compasso A semibreve Olhando aqui na divisão Proporcional dos valores Está vendo a importância Desse quadro Olhando aqui Eu sei que a semibreve Ela vale duas mínimas E vale também Quatro semínimas Então aqui A capacidade Desse compasso É uma semibreve Então eu vim aqui E coloquei ela aqui A duração dela Do som Vai ser de quatro tempos Então vai ser Um Dois Três Quatro Então vai ficar Sol Acabou aqui O quarto tempo Agora eu vou pegar Esse outro sol Sol Inicia de novo No primeiro tempo Então é isso pessoal As figuras O compositor Ele vai colocar Vários tipos de figuras Dentro de cada compasso E aí Ele precisa saber Se esse compasso Tem a capacidade Para comportar Todas essas figuras Através da Tabela da divisão A divisão proporcional Dos valores Então fique tranquilo Esse é apenas o começo Com o passar dos tempos Com os exercícios Você vai compreendendo melhor A fórmula de compasso E a música em si Temos aqui a lição 1 A lição 1 Ela apresenta somente semibreves Então ela só trabalha Com semibreve Então nós sabemos Que a semibreve Ela vale 4 semínimas Que nem eu falei Anteriormente Então ela tem Duração de 4 tempos Então vai ficar Dó 1, 2, 3, 4 Para esse Dó E 1, 2, 3, 4 Para esse Ré E assim por diante Em toda A lição Então Nas lições O que você vai fazer Você vai Solfejar Ou seja Você vai Falar O nome das notas Não vai ter Como a gente Cantar Porque tem gente Que não tem facilidade Em pegar Eu por exemplo Eu não tenho facilidade Em pegar Cantar a nota Porque minha voz Não me ajuda muito Então a gente vai falar O nome Das notas Só que aí Essa é uma nota Dó Aí eu vou ter que Fazer esses 4 movimentos Aqui com a mão Para fazer a marcação Do tempo dela Que ela vale 4 Essa vale 4 Essa vale 4 Essa vale 4 Ou seja Todas valem 4 tempos Então é isso Na lição 2 Nós temos a mínima Nós sabemos Que dentro de Uma semibreve Cabem duas mínimas Então se uma semibreve Ela completa Esse compasso Aqui No caso Tem duas mínimas Então Já completou Aqui também Então Essa primeira mínima Ela vai valer O primeiro E o segundo Tempo A segunda mínima Aqui Ela vai valer O terceiro E o quarto Tempo Então vai ficar Dó Dó Primeiro e segundo Tempo Aí esse ré Aqui ó Terceiro e quarto Ré E assim por diante Fique tranquilo Vamos agora Fazer os exercícios Solfejar Que aí você vai entender melhor Vamos lá Vamos fazer aqui um treinamento Na marcação dos tempos Nós sabemos Que existe o primeiro Segundo Terceiro E quarto Tempo Que são os movimentos Que você faz Com a sua mão Então Vamos fazer aqui Um treinamento É o seguinte Eu vou falar Os números Que estão Em azul E você Os números Que estão em vermelho Vamos lá E também Eu peço Que você faça Aqueles quatro movimentos Com a sua mão É importante Que a gente vai treinar Essa marcação dos tempos Que é a pulsação Na música Para a gente conseguir Solfejar As lições Do Bona Também Vamos lá Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Você Um Dois Três Quatro 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 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Escala de semibreve 1, 2, 3, 4 Do, Re, Mi Fa, Sol, La, Si Do, Re, Mi Fa, Sol, Fa, Mi Do, Si, La, Sol, Fa, Mi Ré, Ré, Dó Escalas de mínimas Cada figura vale dois tempos Vamos lá 1, 2, 3, 4 Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si Do, Re, Mi, Fa, Sol, Sol, Fa, Mi, Ré Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do Do, Re, Mi, Fa, Sol, 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 Fa Amém. Amém.